O conjunto do grupo Angor Ryan, que tinha sido derrotado na primeira jornada por 4-1 pela campeã em título, desta vez colocou em evidência os seus atributos e venceu pelo apertado score de 3-2, diante da equipa do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, que assim soma a segunda derrota depois de na estreia ter perdido com o Ministério das Finanças por uma bola a zero. Estamos aqui para nos divertir primeiramente, fazer novas amizades, conhecer novos colegas, tendo em conta que nós somos o Ministério do Trabalho, então para todo mundo aqui é o mesmo nosso colega. Praticar o desporto nos ajuda a evoluir a mente e para que a gente tenha um trabalho cheio de motivação e não tanto tão estático, porque a gente vê que o desporto nos liberta de muito estresse, então tem uma grande importância o desporto empresarial. A Futeliga Puma 2024 passa aqui no canal de TV Digital, mas visto em Angola. TV Belas, juntos criamos a nossa história.